Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, neste ambiente maravilhoso da Biblioteca de Obras Raras e vamos conversar com Maria Inês Vangal Milanese. Muito obrigado Maria Inês por sua presença aqui, seja bem-vinda. É eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um livro de um assunto tão importante como é a família. E nós sabemos que a família é o alicerce nosso para nosso desenvolvimento. Pois é, e o livro é este aqui né Maria Inês? O Lar Alicerce de Amor, um livro publicado pela FEB de autoria de Lucie Dias Ramos, que reside em Juiz de Fora, queridíssima Lucie Dias. Tem uma redação, uma escrita tão gostosa, tão atraente né Maria Inês? Isso, isso que eu achei no livro, é uma leitura fácil. Quando você percebe, você já leu vários capítulos, pela facilidade e pela ternura como que ela se expressa. Maria Inês, você tem um trabalho muito interessante no Distrito Federal, na região administrativa do Paranuá, num atendimento a comunidades carentes ali, não é isso? É isso, nós temos uma casa espírita que atende as mulheres, crianças e jovens da região. Seria Paranuá, Itapuã e Boqueirão. Então é uma região muito carente, como nós somos né, mas em que as mulheres precisam ter noções sobre o lar, não que elas não tenham, mas elas precisam de mais informações, elas precisam de amor, porque o problema que nós enfrentamos é de muita baixa autoestima, desde pequenininho. Famílias desestruturadas. São famílias desestruturadas, muitas delas sem o pai presente na casa, outras, as avós tomam conta das crianças, nós temos um caso em que a avó toma conta de 16 netos. Nossa! E os pais, infelizmente, estão envolvidos com drogas. Então nós temos todos os tipos de família. Então o trabalho, assim, vou dizer assim, muito necessário. Atende a família, aos pais e às crianças. E às crianças. O nosso trabalho, o maior trabalho é no sábado, onde a família vai junto. Por ser na área rural e tem que andar 2, 3 quilômetros até que elas cheguem à casa espírita. Elas andam a pé. Muitas vão a pé, empurrando os seus carrinhos, com os bebês dentro. Então a gente tem que fazer um trabalho em que a gente junta a família. Então nós temos palestra, passe, o tratamento, o atendimento espiritual, evangelização infantil juvenil, berçário, atendimento às mulheres, sopa. Então nós juntamos todos num horário, na parte da manhã, no sábado, justamente para atender toda a família. E o interessante, por ser distante, os trabalhadores também vão com as famílias. Que aí também precisam de um envolvimento. De um envolvimento. Interessante. E no que, Maria Inês, o livro Lara, licença de amor, de Lucidias Ramos, pode colaborar nesse trabalho ou despertou o seu interesse de alguma forma? Muito bom. Primeiramente, eu vi que muitas coisas que sabemos nós esquecemos. Quando nós pegamos um livro que trata de um assunto tão importante, que fala do amor como, assim, o primordial para o seu lar, você começa a recordar, né, tudo que você sabe. E aí você passa a fazer uma reflexão. Eu estou fazendo isso mesmo. Ou a vida, o dia a dia, me leva, tá, a esquecer isso e tomar outras atitudes. Para mim, achei importante nesse sentido. Um, recordar. Me levar a uma reflexão. E agora, né, com essa vida tumultuada que nós levamos, é muito importante. No caso da instituição, o que eu considero importante? Isso pode ser um programa, uma abordagem, capítulo a capítulo, com essas mães. Interessante. Né? Nós reunimos as mães, enquanto as mães deixam os seus bebês no berçário, na evangelização, nós as reunimos, né, para falar sobre o evangelho e outros assuntos necessários à família. E esse livro está me dando um roteiro, de assunto por assunto, porque vários assuntos aqui, aliás, todos, são de interesse da gente. São atuais. São atuais. Oportunos. Exatamente. Maria Inês, até o título, né, Lar, Alicerce de Amor, cada uma dessas palavras aqui tem um significado, né? Lar, Alicerce, Amor. Como é que é isso? Exatamente. Por quê? Muitos acreditam, Geraldo, que o lar está acabando. Isso não é verdade. O lar, ele é a base da sociedade. Aonde nós temos que dar os valores morais, darmos os exemplos. E também, pelo pensamento espírita, como diz a autora, e ela fala muito bem, posiciona muito bem, a lei do progresso, ela está alicerçada na formação do lar. Então, ele é importante nesse aspecto. Ele vai destacando pontos, dizendo o quanto é importante este lar, o quanto o amor exercido dentro do lar, ajuda muito, resolve muitos problemas, porque você vai exercitar a paciência, a compreensão. E aí, ela vem trazendo outros aspectos da doutrina espírita, que nós temos que considerar e temos que divulgar, porque sem o conhecimento da reencarnação, né, e na fé do futuro... Às vezes fica difícil, né? Fica muito difícil explicar o que nós enfrentamos no dia a dia, na nossa instituição, porque são problemas graves. É, por isso que a doutrina espírita é essa benção, uma luz, né, de consolo, de esclarecimento, aí para a gente poder exatamente entender o que acontece na nossa vida, não é? Isso. Inês, está faltando amor em nosso lar, em nossos lares? É muito difícil generalizar. Mas podemos dizer que a vida moderna, este apelo para a materialidade, este apelo pela sensualidade, nós vamos deixando de lado um pouco os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós voltamos só para o lado exterior. Então, o amor, ele precisa voltar a ser a tônica dentro do lar, dentro da casa. Ele tem que ser analisado, né, ele tem que ser, assim, colocado em posição de destaque. A base. É a base. Aliás, não é só no lar. Em qualquer atividade que você for exercer, se você não tiver o amor, né, se você não tiver esse amor de dedicação, esse amor de abnegação... Não vai dar certo. Não vai dar certo. É impressionante, né? É por isso que tem a fábula, né, que estava aquela situação toda problemática no mundo, e Deus resolve criar a figura da mãe. Que a gente tem na mãe, sobretudo, o amor, a curiosidade, geralmente quem leva as crianças lá, que você estava falando, são as mães. Isso, são as mães. Como eu disse, lá é muito longe, nós consideramos as mães como médium de transporte, entre aspas. Por quê? Através delas é que os filhos chegam à instituição, né? E como é longe, nós temos que dar todo um carinho, uma atenção a elas, para que elas entendam a importância da evangelização. E não é só isso. Dentro da instituição, as crianças chegam por volta de oito e meia, tem o café da manhã, tem a alegria cristã, tem um passe, tem a evangelização, tem as oficinas. Mas junto com isso, existe o quê? A disciplina, a organização, né, a limpeza. E tem alimentação material também. Termina com a sopa. Uma sopa que é para todos os presentes. Imagina o horário, né, Marinês, que esse pessoal, essas mães saem com seus filhos de casa. Exatamente, Geralt. Tem horas que nós ficamos olhando e sentimos vergonha, porque nós vamos de carro e elas vão a pé com seus filhos. No meio do caminho a gente dá carona, mas elas já andaram não sei quanto, né, para chegar até lá. E elas vão com dois, três filhos, bebezinhos. Então tem que ter um café da manhã e tem que ter uma sopa. Tem que ter todo. Elas chegam por volta de oito e meia, quinze para as nove e vão sair meio dia, meio de meia, uma hora. Porque tem um bazar no final, um bazar beneficente. Então nós agrupamos todas as atividades. Aqui, Marinês, Lúcia Dias, autora do livro Lara e de Certo de Amor, ela começa com uma espécie de um poema. Falamos da família e da vida. Qual é a conexão entre família e vida, entre vida e família? Olha, eu acho que a conexão, ela é total. Como é que a vida pode se desenvolver de forma harmoniosa, né, atendendo aos compromissos de cada um, que é a sua própria evolução. Se você não tem a família, esse esteio, aonde a primeira escola, é o primeiro estágio, é onde o amor começa a ser desenvolvido ali. É quando a criancinha, ela começa, como ela não sabe, ela começa a sentir esse sentimento de amor de uma forma muito ampla. Então família e vida é tudo. Vida é família e família é vida. É o princípio, né, Aline? É o princípio. É impressionante. Muito bem, nós estamos conversando com Maria Inês acerca desse livro Lara e de Certo de Amor, da autora Lucidias Ramos, publicado aqui pela Federação Espírita Brasileira. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco. Fique aí. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, nesse ambiente gostoso, que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com Maria Inês a respeito do livro Lar, Alicerce de Amor. Maria Inês aqui, ao fechar a apresentação do livro, já num prefácio que a autora faz, ela diz assim, Lar, na página 14, Alicerce de Amor é o que desejo que você construa na formação de sua família ou na restauração dos vínculos que permanecerão como pilotis estruturadores na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fortaleza da fé e da confiança em Deus. Ela deixa aí uma mensagem, destacando a importância do lar como essa base, não é? Exatamente. E o amor, esse fundamento para que o lar exista na construção de um mundo melhor. É, porque Jesus nos deixou o amor como ensinamento. E sendo a família, tá, o primeiro degrau, a primeira escola, a primeira vivência, é lógico que o amor tem que estar imbuído nesse começar do Espírito encarnado. O amor permeia tudo. O amor permeia tudo. Então, a família, ela desejando que todos tenham esse alicerce de amor, assim, é muito bom. Principalmente no mundo que a gente está vivendo, onde que os conceitos estão desestruturados, nós estamos vivendo uma parte de transição, né? Desejar uma pessoa que ela tenha um alicerce de amor na sua família... É. Não é fácil, né? Não é fácil. E é extremamente necessário. Mas, Inês, ela coloca aqui a abordagem das famílias antigamente. Hum, eu achei isso muito bom, porque eu vivenciei parte disso. E como é que é isso? Hoje você é avó, né? É, hoje eu sou avó. É um jovem avó. Pois é. Mas eu vivenciei, ela tem vários relatos sobre a sua vivência no interior, né? Sim. E que as famílias jantavam cedo, e eu vivenciei isso quando eu ia de férias à casa dos meus tios. Reuniam-se uma mesa. Põe a mesa, jantava-se todo, depois todo mundo ia ajeitar a cozinha, depois se pegava o banco e põe na calçada. Para conversar. Para conversar. Né? É como dizem, é o WhatsApp. E nós, crianças, brincavamos, aquelas brincadeira, pega-pega, né? Ficávamos até mais ou menos oito horas da noite ali. E ali se conversava. Estou lembrando a minha infância, viu, Marilene? Você lembra também, né? Se trocava ideias. Havia algumas fofocas, é bem verdade. Mas era muito agradável aqueles momentos. Muito ricos. E hoje nós estamos vendo um distanciamento, né? Não só dos amigos, de vida e tecnologia, como dentro da família. Pais que estão voltados para o seu celular, os filhos nos seus desenhos. Cada um no seu mundo. Cada um no seu mundo. E é bem diferente. Ela trata aqui no livro dessa mudança que ocorreu na família. Ela trata. Ela trata, apesar dessas mudanças, você tem que voltar a este convívio. E ela dá várias orientações. Ela se utiliza, ela vai atrás de, desculpe o termo, mas ela, Emmanuel, Joana de Ângeles, e ela vem dizendo de uma forma simples, o que fazer? Preste atenção nisso. Ela dá algumas indicações. Lembranças úteis. Lembranças úteis. Que a gente, às vezes, esquece. Exato. Eu acho que a gente sempre esquece, porque a vida está muito acelerada. Nós temos muitas coisas para fazer. E esquecemos de dar atenção às coisas, talvez, mais importantes. Aí, ela ressalta a importância de momentos de reflexão. Criar esses momentos. Criar esses momentos. Onde a oração está presente. Onde a meditação também. Como um momento de refazimento e de recuperação das informações, análise, correção de rotas. Marina, está nos faltando isso hoje, na família? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo menos, nas famílias que nós estamos trabalhando, onde a carência é muito grande. Não se tem tempo. Muitas vezes, para uma oração. Para uma reflexão. Por quê? Além dos problemas vivenciados, tem a televisão, tem o celular, tem a internet. Hoje, nós temos muita distração. O que não tínhamos antigamente. Vamos dizer, no futuro, no passado bem recente. Nós não tínhamos tanta distração. Talvez o problema seja esse. A falta de tempo, porque temos muita coisa para nos distrair. Acaba desviando a atenção. Acaba desviando. Do essencial, né? Não que eu seja contra. Não é isso. Mas tudo tem que ter o seu espaço. É, tem seus limites também, né? Exatamente. Ela coloca, é tão bonito aqui, ela fala que o amor é o caminho. É o caminho. Com certeza. Porque, no exercício do amor, Geraldo, você tem que ter o respeito ao outro. Eu tenho que olhar para, deixar de olhar só para mim e olhar para você. O que você está precisando? Por que você está irritado? Por que você está tão assim, né? Nervoso? Você sabe, Maria Inês, eu estava vendo estudos sobre essa questão do suicídio, que está uma recorrência impressionante, assustadora, uma verdadeira epidemia silenciosa. E a gente precisa falar sobre o assunto, tratar disso. E nesses estudos, a recomendação, inclusive, num trabalho que o IDI publicou em parceria com vários colaboradores, coloca que uma simples pergunta pode salvar uma vida. De você chegar, assim, para o outro. E esse outro pode ser alguém muito próximo, inclusive, não é? Pode. E você perguntar, assim, o que eu posso fazer por você? É isso que você está dizendo, né? O interesse pelo outro. Se você me permite, eu trabalhei muitos anos no CVV, no Centro de Balotização da Vida, e nós aprendemos a olhar o outro em seus sentimentos. Então, quando você olha o outro e vê o que ele está sentindo, e você faz essa pergunta, como é que você está se sentindo? E nesta pergunta, e você devolve para ele o sentimento, ele se sente compreendido. E aí, é uma porta aberta para um diálogo. Então, o amor, quando você entende o amor como respeito ao outro, dar ao outro, aquilo que ele está precisando no momento, fazer a ele o que você gostaria que fizesse para você, é muito exercício, porque é abnegação, é renúncia de si mesmo. É muito bonito, Geraldo, você olhar para o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Que coisa! É a chamada empatia, né? É a chamada empatia. Você se coloca no lugar do outro. É o convite que Jesus nos faz, né? E é o caminho, porque enquanto eu estiver só no meu, não vou falar nem egoísmo, mas enquanto eu estiver fechado, só nas minhas necessidades, naquilo que eu acho que tem que ser, do que o outro tem que ser, então eu faço uma barreira, uma muralha. Eu tenho que sair de mim e olhar para você, quem é o Geraldo? O que ele precisa? Como ele se apresenta? É o interesse desse outro. Porque você é o único. Quando eu olho você como um ser único, que Deus criou, eu já estou começando a exercitar o amor. E aí, eu tenho paciência, porque eu estou te enxergando. Eu estou enxergando os seus sentimentos. É muito bonito. É muito bonito e profundo, né? E profundo. Lucidias fala a respeito dos laços de família. Como é que a gente deve entender esses laços familiares? Muito bem. Nós, espíritas, nós entendemos que o lar, ele não é composto de forma aleatória. Existe uma programação onde os espíritos simpáticos, ou aqueles, vamos dizer, não simpáticos, que temos algumas coisas a serem resolvidas, eles são, por amor de Deus, reunidos no lar, numa família. Então, nós temos aí os laços consanguíneos, mas nem sempre são os laços familiares daquela... Família espiritual. Da família espiritual, né? São a nossa parentela, que vai nos dar a oportunidade de um reposicionamento. Quando eu tenho esse conhecimento, desta formação familiar, da reencarnação, e que nós somos espíritos imortais, e que estaremos sempre nos encontrando para que possamos acertar determinadas arestas, então... Pelo menos, parece ficar mais fácil, né? Fica mais fácil a compreensão. E, nesse instante, aí eu tenho mais paciência. Nesse instante, por quê? Dilata a tolerância. A tolerância, a compreensão, né? O silenciar no momento correto, porque, como eu já conheço o outro... Então, são vários aspectos que a doutrina espírita nos traz como subsídio para que a gente possa ter uma... Vamos chamar assim... Uma atitude mais inteligente. Porque, se eu quero a minha felicidade... Ela não pode ser solo, né? Ela não pode ser solo. Tem que compartilhar. Exato. E aí, ela fala da oração e do trabalho. Ela fala da oração e do trabalho. Como é importante. Ela fala do Evangelho no lar, como é importante a família se reunir naquele horário para estudo dos ensinamentos de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos traz a solução. O problema é que nós não estudamos. Nós não compreendemos todo o ensinamento de Jesus. E nós temos a solução. Então, o Evangelho no lar é essa oportunidade. Abre as portas. Nós temos muitas mães que falam assim, Ah, mas eu não consigo. Meu marido, toda vez que eu vou fazer o Evangelho, está bêbado. Olha só. Né? Os meus filhos estão na rua, não querem entrar, porque estão com companhias inadequadas. Faça você mesmo. Mesmo que sozinho, entre aspas. Dê o exemplo. Dê o exemplo. E com o tempo você vai perceber que as coisas vão mudando. Porque quando, como diz o Divaldo, numa das suas palestras, uma pessoa, né? Se ilumina, ilumina. Toda a casa. É a Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. É impressionante. É isso mesmo. Quando um lar se ilumina, ilumina toda a rua. É. Quando a rua se ilumina, ilumina toda a cidade. Então, ponto fundamental. Evangelho no lar. Não podemos deixar, assim como a gente, né? Tem, come, gosta de comer, de beber. O Evangelho no lar tem que ser... O alimento espiritual. O alimento espiritual. Maria Inês, nós vamos aqui por um breve intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho. Você continue conosco aí, por favor. Muito obrigado. Estamos de volta com o Livros que Iluminam, agora já no último bloco, conversando aqui com Maria Inês sobre esta obra maravilhosa que é Lar, Alicerce de Amor, editada pela Federação Espírita Brasileira. É um lançamento e a autora Lucie Dias Ramos. Maria Inês, a questão do lar é algo tão importante que a gente precisa ver as influências espirituais que ocorrem ali envolvendo a família, não é? É. Esse é outro aspecto importante. Porque devemos estar atentos às influenciações. Porque cada espírito que reencarna também traz... A sua bagagem. A sua bagagem. Né? E os seus que, né? É. Trazem os seus amigos espirituais que torcem pela sua evolução, mas também tem outros que tentam prejudicar. Com este conhecimento, ficamos atentos ao que ocorre dentro do lar. e de vez em quando nós percebemos um certo distúrbio, um certo desequilíbrio. Por isso, a importância da atenção. Porque nós temos, como diz aqui, o alho energético, que é o nosso cartão de visita, atraindo, tá? para esses nossos companheiros. Estar atento através da oração, através da paciência, do evangelho no lar, tá? Nós vamos, de certa forma, minimizando essas influências. Negativas. Negativas. E, muitas vezes, até influenciando para o bem. porque elas estão presentes em nosso lar e todo o nosso comportamento, não só o falar, mas também o agir, está sendo observado. Então, vem um ponto fundamental, que é o exemplo dos pais. A forma como que eles lideram dentro de casa para que influencie os filhos e também esses companheiros espirituais. Aí tem todo um trabalho, né, Marinês, de educação dos próprios pais, o que não é um processo fácil, né? Pois é. Hoje a família está desestruturada? Vamos dizer que ela está desencontrada. Melhor assim. Melhor assim. Porque temos dentro de nós onde é que está a lei de Deus? Está dentro de nós. O que nós estamos é esquecidos de nós mesmos, dos nossos valores, do potencial que nós temos e de nossas responsabilidades. Precisamos resgatar isso tudo. Precisamos resgatar. Quando Deus nos coloca um espírito na nossa família, nós temos uma responsabilidade de levá-lo à sua ligação com Deus. A nossa função é mostrar Jesus. A nossa função é dar a ele a moral cristã. O resto virá por acréscimo. Pois é, porque nós estamos vivendo hoje uma diversidade muito grande, não é? A Lucy Dias fala que é a questão do idoso na família. Isso. Ela trata do idoso. Ela faz considerações bem pertinentes. Ela fala dos filhos que usam drogas. falam das crianças especiais. Dos adotivos. Dos adotivos. Das crianças que têm uma inteligência maior. Ela dá várias orientações dos relacionamentos, dos casamentos, das uniões fortuitas. E explica de uma forma muito simples, muito didática, as responsabilidades. Sempre baseado na doutrina espírita, dando todas as referências com frases e com trechos de livros que vêm fundamentar todo o seu posicionamento. Eu achei muito interessante, Marina, esse tem um capítulo que está na página 145 que trata do silêncio íntimo. Isso. Porque a gente precisa desse recolhimento, não é? Precisa. É através desse recolhimento que nós vamos buscar a sintonia com Jesus, com o plano maior, através da prece. Nós precisamos deste silêncio porque ele nos leva ao autoconhecimento. Quando eu fico em silêncio, ouvindo, sem críticas, porque muitas vezes, quando nós estamos assim refletindo, não, isso aconteceu porque eu reagi, ah, mas também eu reagi assim porque o fulano falou assim? Não, é um silêncio em que não tem crítica, não tem justificativa, não tem desculpas. E esse silêncio leva ao autoconhecimento do seu comportamento. Hermógenes, aquele autor assim, esoterista, bastante conhecido nessa área da espiritualidade, ele tem um livro chamado Silêncio, Tranquilidade e Luz. Verdade. Esse silêncio ele é necessário. a gente tem que persistir, ela diz, temos que persistir nesse silêncio porque não é fácil, a nossa mente não para, porque você sabe que o pensamento ele surge independente da sua vontade. E qual é a sua posição? Ficar atento ao pensamento para que ele não leve para outros pensamentos. Então, ela diz, persista neste silêncio, busque na prece o amparo necessário para manter esse silêncio. Ele diz assim que é o único meio, ela diz, é o único meio para o auto-amor, o auto-encontro e a auto-realização. Olha a importância desse silêncio interno. E a gente precisa criar esse momento para nós, não é? Precisamos. Ainda mais nesse momento de transição em que as influências negativas estão de uma forma muito mais abassaladoras, porque estamos distraídos, Geraldo. É, estamos, precisamos nos concentrar nisso, né? E ela fala aqui dos nossos filhos e as suas escolhas. Exatamente. Como é difícil esse processo educativo, Marina. Aí entra num campo muito difícil que nós pais temos que estudar. Quando impor e quando expor. E a necessidade de respeitarmos as decisões de nossos filhos desde que a gente forneça a eles todas as informações para que ele tome uma boa decisão. Então, nós somos ali parceiros dos nossos filhos, reconhecendo ele como um espírito imortal com a sua caminhada. Mas nós temos o papel de educadores também. E não é simples, não é? Não, é um limiar assim, muito tênue. Até respeitar essa liberdade do outro, né, Marina e Inês, a gente ainda como pais tem um pouco de dificuldade nesse sentido. porque muita gente quer impor, não é? Quer dizer o que o filho vai fazer, né? Ou que o filho tem que ser sacerdote, por exemplo. Definir a... Definir, né? E, mano, fala disso quando trata da vocação, como é importante a gente tomar o cuidado de como como pais não acabar definindo esse futuro inclusive profissional do nosso filho que pode até digamos desviá-lo de uma função que ele veio para executar. Então, Geraldo, nós aprendemos muita coisa. Aprendemos português, matemática, história, geografia, mas nós não aprendemos a ser pais. Não tem um curso para isso. Não tem um curso de como enfrentar problemas. E a doutrina espírita quando bem orientada ela vai dar para a família, para os pais toda essa base. Que maravilha. Aí a gente vê a questão da coragem moral. É. Essa é o outro... Um ponto aqui, né? Fundamental. Ela trata na página 173, né? E ela escreve de um jeito tão gostoso, né, Marilha? Ela começa assim Amanhece As brumas da noite que termina cedem lugar a luminosidade que o despertar da natureza impõe refazendo a beleza de novo dia. É uma poeta, né? É uma poetisa. Muito. Coisa linda. Muito suave. E em cada capítulo eu fiz todo um resumo. Porque tem muita coisa importante. Muito rico, né? Ela diz assim que nem todos nós, nem todos estão preparados com a resignação e sem queixu para enfrentar os sofrimentos. O espírito escolhe com discernimento aquilo que ele quer executar na sua encarnação. Mas quando chega aqui, tá? Titubeia, né? A materialidade o puxa para baixo. As injunções da matéria de certa forma nos tiram do rumo. Né? Então, ela essa vida material ela diz aqui infunde nosso espírito à indiferença moral. Olha só. Muitas vezes por motivos fúteis distanciamos dos nossos compromissos e de nossa família. E nós somos testados todos os dias. Então, a coragem moral, a consciência de que é necessário diante os obstáculos e as dificuldades ela é fundamental. Ele diz assim exercite o amor com os que causam problemas e sofrimentos. Eles o levarão ao exercício correto das virtudes. Olha, interessante. Essa questão das virtudes é um desafio enorme, não é? A gente conquistar as virtudes. Mas é nessa relação conforme a autora está colocando que a gente vai conquistar, não é? Não tem como. Você vê lá no livro dos Espíritos a questão 893 quando fala de qual é a virtude mais meritória. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Aí ele vai desenvolvendo a resposta para colocar que é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. ou seja, quando a gente trabalha um desprendimento, um desapego nosso em benefício do próximo. Maria Inês, olha, o nosso tempo já está aqui praticamente encerrado. Ela fala de outros assuntos tão importantes, como crise em família, dependência química, fala de drogas, como a gente trabalhar tudo isso, modo de sentir. A gente vai recomendar a leitura e o estudo da obra. Recomendamos, sim, o estudo. Como eu lhe disse, estou, vou fazer um programa com as mulheres em cima desse livro. Muito bem, nós agradecemos muito a sua presença aqui, viu, a contribuição, os esclarecimentos. Obrigado, Maria Inês. Eu agradeço e vou terminar com uma frase da autora. Por gentileza. Seja corajoso e acredite no insuperável amor de Deus. Oh, que beleza. Então, sejamos corajosos aí nessa crença, nesse amor insuperável de Deus. Muito obrigado por sua companhia. Fica a recomendação para a leitura o estudo de Lara Alicerce de Amor de Lucide Dias Ramos, edição da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado por sua companhia. Esteja conosco na próxima edição de livros que iluminam aqui na FEB TV. e a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto